Boa tarde gente linda! Mostrando aqui as as novas vaquinhas que a gente comprou no total compramos mais 13 mais 13 leiteiras mais um plantel aqui de meninas novas tem uns lá pro fundo, outros pra cá pro meio olha aí, as meninas bonitas né? tudo top, tudo acima de 15 litros essas meninas essa aqui já tá bem mojadinha né mocinha? tá branca ali as meninas aqui a maioria são tudo preta algumas são brancas, a maioria são tudo preta preto com branco as outras não tá aqui, tá ali pra cima olha aí, todas as elecânticas, correntinha no pescoço todos aqui não aguardam esperando o dono delas vim aqui trazer uma raçãozinha de cana, capinhaçu pra elas já comeram o proteínado delas aqui né? que é o milho com sal é o núcleo não tem nada aí pra leite aí essas novas meninas aqui é só aguardar agora pra aumentar mais nossa produção de leite graças a Deus mais mais uma conquista né? graças a Deus todas sadia, todas bem amiguinha, essa aqui já é da passada muito gratificante graças a Deus é muito bom deixar com as bichinhas cuidar tirar o leitinho né mocinhas? como que são mansinhas? são todas mansinhas essas aqui nem se fala que a gente trouxe agora elas são bem doces essas meninas né meninas? vem mofia deixa eu vir pegar um pouquinho vem mofia, vem vem maninha, vem tá vendo? ó todas o bebezão já bem grande a barriga ali é um dono delas com a ração delas ali ó um pouquinhozinho assim verdinho da hora né? bom demais graças a Deus se vocês gostaram do vídeo aí gente compartilha deixa seu joinha nos ajuda a crescer esse canal viu?